A Câmara de Vereadores concedeu nesta sexta-feira o título de cidadão ribeirão pretano ao Grão-Mestre da Glespe, Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Ronaldo Fernandes foi recepcionado por inúmeros nomes da maçonaria e pelo prefeito da cidade. Além de Ronaldo, João Xavier falou da expectativa à frente da maçonaria, já que nos próximos dias assume a condição de Grão-Mestre na Grande Loja Maçônica, no lugar do homenageado da noite. Eu tive esse privilégio de ser eleito e substituir o Ronaldo, nosso Grão-Mestre atual, e estou muito contente com isso e com o apoio de todo o Estado que eu tive, fui eu eleito. E a maçonaria, ela hoje já não é mais secreta, ela é discreta hoje, mas é constituir a família, que a gente pensa mais na família e homens de bons costumes. Uma grande honra receber um título de uma cidade onde nós temos uma maçonaria atuante, nós temos uma população muito forte de maçons que atuam na sociedade, que participam da maçonaria, e para mim é uma grande honra estar participando desse evento. Sinto-me muito honrado, até porque estou encerrando meu ciclo dentro da Glespe. Obrigado.